Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Panda Cloud Antivirus Free versão 1.4. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. A principal melhoria trazida por esta nova versão é um filtro de web, que iremos comprovar agora no teste que iremos realizar. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador desta nova versão. Estes três serviços aqui pertencem ao Panda, em torno de 30 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esta versão do Panda nova também instalou esta barra de ferramentas que vocês podem aqui verificar. E este já foi bloqueado pelo filtro de web do Panda. Este também foi bloqueado pelo filtro de web do Panda. Este também foi bloqueado pelo filtro de web do Panda. Vamos ver se eu consigo dar continuidade ao download. Vamos ver se eu consigo dar continuidade ao download. Como vocês podem ver, ele mantém um bloqueio da página. Este também está bloqueado. Foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. O link anterior está fora do ar, e este foi também bloqueado pelo filtro de web do Panda. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado pelo filtro de web. Este também foi bloqueado. E este também foi bloqueado. De fato, o filtro de web do Panda é fantástico. Detectou praticamente todos os links a que foi exposto. Mas, como ele se comportaria diante dos arquivos? Eu vou fazer o download destes arquivos e volto logo em seguida para testarmos um a um. Já retorno. Bem, eu desativei a proteção em tempo real do Panda e fiz a importação para esta pasta dos arquivos nocivos dos links testados anteriormente. Eu vou agora habilitar a proteção em tempo real. A proteção em tempo real foi habilitada. E vou fazer a verificação desta pasta com o Panda. Eu volto ao final com os resultados. Ele neutralizou seis ameaças, como vocês podem ver aqui. Vamos verificar os arquivos que sobraram na pasta. São seis arquivos que sobraram. Mais um. Sobraram cinco arquivos. Eu vou agora executar cada um deles e ver como o Panda reage. Vamos ao primeiro. Vamos ao primeiro. Veja que já temos um aqui presente na memória RAM. E agora o segundo. Este foi neutralizado pelo Panda também. Este também foi neutralizado. E este desligamento aconteceu sem a minha solicitação. Já retorno para darmos continuidade ao teste. Após uma reinicialização forçada do Windows, estou aqui de volta. de volta. Ficou faltando este arquivo ser testado. Este provavelmente foi bloqueado pelo Panda. Bem, vou agora fazer uma verificação completa do sistema com o Panda. e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Panda, ele detectou uma ameaça, um cavalo de Troia, como vocês podem ver aqui. Mas que não pode ser neutralizada. No site do Panda, ele recomenda fazer a exclusão manualmente. Bem, estou aqui com o Comodo Cleaning Essentials. Eu vou aguardar o término da atualização da base de dados. Em seguida, vou fazer um escaneamento completo. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Comodo, foram encontradas quatro ameaças. Esta primeira, como arquivo suspeito. Esta segunda, como uma infecção comprometendo o Master Boot Record. Esta terceira, detectado por heurística. E este último, detectado pelo DEX do Avira. Vamos excluir todas essas ameaças. Ok. O computador agora será reinicializado. Vou, em seguida, passar o CCleaner. E volto com os resultados do Ritman Pro. Ao final do escaneamento do Ritman Pro, foram detectadas várias ameaças, como vocês podem ver aqui. Vários arquivos de malware. Vamos eliminá-los. Eu vou, agora, logo em seguida, reinicializar novamente o computador. E volto com os resultados do malwarebytes. Ao final do escaneamento do malwarebytes, foram encontrados quatro objetos infectados. Os dois primeiros como chave de registro. E este terceiro como um folder. E o quarto e último, um Trojan, um arquivo. Vamos remover essas ameaças. Ok. Não existem processos presentes na memória RAM, então não há necessidade de reinicializarmos o computador. Estou terminando o escaneamento com o Super Antispyware. Ok. Foi detectado uma ameaça. Um traço do malwaretrace como chave de registro. Ok. A ameaça foi eliminada. Eu vou, agora, fazer um escaneamento final com o Norton Powell Eraser. E retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Norton Powell Eraser, nada foi encontrado. Bem, meu veredicto em relação ao Panda Cloud Antivírus versão 1.4. Ele possui um excelente filtro de web que detectou praticamente todos os links nocivos. Porém, quando exposto aos arquivos destes links, alguns não foram detectados pelo Panda. Portanto, o Panda precisa melhorar a capacidade de detecção nativa do seu antivírus. E também contar com um detector de comportamento. Para não depender unicamente do seu filtro de web. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões. E visite meu blog, seumicroseguro.com O meu twitter é victorh2007, assim como também o meu canal no Youtube. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!